A Certificação de Boas Práticas na Gestão de Riscos Biológicos da SGS é direcionada para organizações de diferentes áreas de atividades ligadas ao setor do turismo. Esta certificação permite avaliar e acompanhar o cumprimento de requisitos obrigatórios definidos com base nas orientações das principais entidades de saúde competentes a nível nacional e internacional. As organizações certificadas asseguram o cumprimento dos requisitos normativos, legais e regulamentares aplicáveis ao setor do turismo em matéria de mitigação de riscos biológicos. A pandemia trouxe à região autónoma da Madeira uma grande oportunidade. E essa oportunidade passou por o desenvolvimento deste projeto, da certificação do destino contra os riscos biológicos, porque veio contribuir fortemente para a afirmação deste destino como destino seguro. E numa altura em que a confiança foi o elemento mais abalado pela pandemia, construir um processo que leva a que as pessoas acreditem que é possível visitar um destino em segurança, constitui sem dúvida alguma uma grande valia para este mesmo posicionamento que eu referi. A parceria estabelecida entre a região autónoma da Madeira e a SGS permitiu que esta decisão fosse uma decisão conhecida a nível de todo o mundo e, ao mesmo tempo, credibilizou todo o processo, pelo histórico, pela credibilidade, pela tradição que tem a SGS, no desenvolvimento de processos de certificação. Por isso entendemos que ficamos a ganhar com esta ideia, com este projeto, e a Madeira, afirmando-se como destino seguro, conseguiu os seus propósitos, que conseguimos também, ou que nos permite, a ferir neste momento, através dos resultados conseguidos durante este perigo pandémico, avaliar que esta foi uma decisão acertada. O projeto com a SGS foi, efetivamente, um projeto importante em várias vertentes. Desde logo, porque esta certificação em gestão de boas práticas de riscos biológicos e ambientais permitiu ser um garante, quer para os nossos colaboradores, quer para toda a comunidade aeroportuária, neste caso, dos aeroportos da Madeira, daquele que era o commitment da empresa com a segurança na gestão da pandemia. E isso permitiu, desde cedo, ir um pouco mais além daquelas que eram as medidas básicas de gestão de pandemia. Esta certificação, este reconhecimento, permitiu não só esta mensagem de confiança interna, em infraestruturas que, no início, eram vistas como particularmente sensíveis para a matéria da pandemia, mas também em ser uma alavanca muito importante em termos de comunicação, passada essa fase de confiança, de implementação de medidas inovadoras na recuperação que os aeroportos da Madeira e de Portugal, ou seja, da ANA, vieram a conseguir, ainda que neste contexto de pandemia. A nossa empresa, True Spirit, recentemente recebeu o certificado internacional em boas práticas e riscos biológicos. Sem dúvida, foi a melhor decisão que nós tomamos em aderir a este certificado internacional tão importante neste momento de pandemia. Foi um processo difícil, mas que, ao final, com o esforço de toda a equipa de True Spirit, conseguimos chegar ao objetivo mais alto, que foi a satisfação dos nossos clientes no momento de transmitir a confiança e segurança de eles poderem fazer um passeio e desfrutar da nossa ilha da Madeira com a melhor natureza que oferece a nossa ilha. Eu gostaria de agradecer à SGS e à toda a equipa da Associação de Promoção da Madeira que nos fizeram um grande esforço por este certificado internacional ter ótimos resultados. A certificação para nós, enquanto agência de viagens e empresa de animação turística, fez com que nós conseguíssemos validar os procedimentos, que alguns deles já estavam implementados, mas que, sem dúvida, foram uma mais-valia e adicionámos métodos e estratégias que não tínhamos até então. Relativamente à nossa promoção internacional, fez com que fôssemos vistos de uma forma diferente. De certo modo, validámos a nossa presença no mercado e conseguimos, certamente, engariar novos clientes e novos mercados. Do ponto de vista operacional, o cliente que nos visita e que vem através da Windsor tem, sem dúvida, a garantia que estamos a adotar as medidas certas e validadas e certificadas pela empresa SGS e pela nossa equipa. Em fevereiro de 2020, tínhamos consciência que o fecho, eventualmente, seria inevitável, devido à pandemia que estava em curso e apenas nos faltava saber o quando. Um mês depois, estávamos a fechar a porta. Entretanto, já tínhamos criado uma task force para descobrir o que é que seria necessário para, quando chegasse a altura de reabrirmos, podermos garantir a colaboradores, a clientes, um local de trabalho que fosse seguro, um local para passar férias também seguro. A SGS foi importantíssima para nós para validar que isso estava feito. Felizmente, não encontraram grandes pontos, apenas pequenas áreas onde tivemos que fazer pequenas afinações e, portanto, foi essencial recorrer à experiência de uma entidade externa para esse efeito. Estamos aqui no Paliero Nature Estate e tivemos o prazer de trabalhar com a SGS em dois projetos. Um projeto no Casa Velha do Paliero, nosso hotel de cinco estrelas do Ré-Lé-Chateau, e um projeto no Paliero Golf. E estes dois projetos foram super importantes para nós. É uma certificação que vai mostrar aos nossos hóspedos do futuro que Madeira é seguro e o destino certo para suas férias. Muito obrigado, SGS, e é um trabalho muito bem feito. A SGS é a empresa líder mundial em testes, inspeção e certificação. É reconhecida como a referência mundial em qualidade e integridade. 89 mil colaboradores operam numa rede de 2.600 escritórios e laboratórios e trabalham em conjunto para possibilitar um mundo melhor, mais seguro e interligado. 90 mil colaboradores operam numa rede de 2.600 escritórios e laboratórios.